Esse aqui é um sargento da polícia militar do Piauí, chama-se Leonardo. E ele está casado, mas a coisa não dá certo, e ele então se separa. E é aí que ele conhece Samara. Samara, essa moça de sorriso bonito, tem 20 anos de idade. O sargento vai se apaixonar. Isso é o que ela, pelo menos, acredita. Ela se apaixona, mas ele não. Ele é apenas dono. Ele é o dono de Samara. E por isso os dois discutem. Mas ele é um sargento e ele tem uma arma. Ele tem uma arma e uma ideia com duas consequências. A ideia com duas consequências são consequências que vão atingir os dois. Mas vai ser com o revólver que ele vai chegar às duas consequências. Ele vai matar. E depois ele vai se matar. Põe no Cidade. Muito abalado com o crime, o irmão do policial militar lamentou as duas mortes. Meu irmão era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tinha um foco na vida, de crescer, de prosperar. Mas era uma pessoa que, às vezes, era calado. E ele não dividia com a gente o que ele passava. E eu acho que foi isso que levou ele a cometer essa tragédia, tanto com a vida dele, quanto com a vida da Samara. Leonardo Fábio Barros dos Santos tinha 34 anos e entrou para a Polícia Militar do Piauí em 2004. Leonardo foi casado e se tornou pai de uma criança, que hoje tem 4 anos. Assim que se separou, o sargento conheceu a estudante Samara Sabrina da Silva Pacheco, de 20 anos. O relacionamento começou bem, mas com o passar do tempo, se tornou conflituoso. Com tantas brigas, a família do sargento não queria que ele continuasse o namoro, temendo um final trágico. O sargento da Polícia Militar morava aqui nesta casa, no bairro Lourival Parente, localizado na zona sul da capital Terezina. De acordo com o irmão dele, as brigas eram constantes. Aqui, nesta casa, o sargento atirou contra a namorada e tirou a própria vida. Os dois corpos ficaram aqui durante dois dias. Só depois, a família descobriu e chamou a polícia. Ele sempre foi uma pessoa que tinha uma opinião própria, né? Ele nunca foi aquela pessoa de dividir opiniões. Formado em geografia, cursando já, se eu não me engano, o sétimo período de direito. E uma pessoa que tinha uma vida maravilhosa pela frente. Mas, infelizmente, as circunstâncias do destino vieram que ele viesse a cometer esse tipo de brutalidade contra a própria vida. Assim que os policiais e vizinhos souberam do crime, a polícia militar foi acionada. Este tenente era um dos comandantes do sargento. E foi ao velório que aconteceu na Associação de Moradores do bairro São Pedro, na zona sul de Terezina. Todo mundo ficou chocado, né? Primeiro, a gente ainda permanece sobre esse estado. A gente, como eu disse, não esperava que uma situação como essa fosse acontecer. Ele era uma pessoa muito prospectiva, ele era calado, mas muito companheiro, dedicado. Ele já tinha uma vida bem estruturada, ele já tinha casa própria, já tinha o seu veículo. O sargento da PM era considerado um bom policial e tinha excelente comportamento na corporação. E chegou, inclusive, a servir à Força Nacional por quatro anos. Durante o tempo que a gente conviveu, não houve nenhum demonstrativo, não houve nenhum indício que pudesse levar, que a gente pudesse desconfiar que ele pudesse fazer uma atitude dessa. Sempre foi responsável com as tarefas lá do quartel, da Polícia Militar. Isso me deixou triste, surpreso com a situação em que ele foi encontrado. Samara trabalhava como atendente comercial em uma farmácia e iria estudar ciências contábeis. Eu só tenho lembrança dela bonita, ela só andava toda arrumada, Samara. Toda chique. Quando ela saía, ela ia passando ali, dava com a mão e ia embora. Andava bonita e educada. Ninguém entende o que dizer deles aqui. Não, eu inacreditava que colocaram. Tanta entrevista falando do sargento, do sargento, faz um busto pra ele. O cara anda mais cheio que é um assassino. É simples assim. Ele foi lá pro ciúme, matou a mulher e depois se matou. Porque nem coragem pra viver teve. Resumo. Aí fica falando, ai, o sargento é isso, o sargento é isso. Sargento não tá nada. O sargento é um assassino cruel. Que matou a mocinha de 20 anos por puro ciúme.